Acho que eu tô vendo a floresta, eu não sei, mas acho que é alguma coisa ali sendo queimada, né? Acho que assim não dá pra ver, é uma floresta, ali ó, dá pra ver sombra, dá pra ver uma sombra ali, laranja, parece que é um fogo, não sei. Dá pra ver? Pera aí. Dá pra ver, gente, o negócio de laranja ali? Acho que é alguma coisa sendo queimada, porque laranja é fogo, né? Porque assim não dá. Porque eu também, quando eu vi com meu pai, eu vi sombras de árvores, e também fica uma lanterna amarela, fica girando, e eu não entendo isso. Eu não sei o que que é isso. Isso é estranho? Bem estranho.